Oi pessoal, então, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão materiais de aquarela, tá? Porque isso é outra coisa que as pessoas perguntam bastante pra mim. O que acontece? A pessoa quando ela quer começar a pintar aquarela, uma das, a primeira, né, talvez, uma das primeiras dificuldades técnicas que acontecem é a escolha do material, o valor, enfim. Se você vai fazer por uma distração, pra se divertir, por um hobby, então ok você comprar um material amador e pintar com ele. Se você pretende algo mais com aquarela, é legal que você compre pelo menos um material semi-profissional. Não precisa, por exemplo, se você tem uma aquarela da Cotman, se você tem uma aquarela da Van Gogh, da Talens, né, que é a linha deles, a Lucas, enfim. São aquarelas ótimas que você vai usar. Eu uso até hoje, as minhas aquarelas, elas têm misturado aí, porque às vezes você acha uma cor, não acha outra. Eu, sinceramente, eu compro, principalmente se for a Cotman, que eu sou super fã das aquarelas da Winsor & Hilton. Então, é o seguinte, dá pra gente brincar bastante, gastando bem pouco, e dá pra curtir legal. Por exemplo, uma aquarela da Pentel em tubo, ela custa, acho que, por volta, a profissional, a linha profissional, né, custa, acho que, por volta de 50 reais o estojo com 18 cores. Então, pessoal, dá pra brincar, dá pra fazer bastante coisa legal. Então, eu vou usar o meu papel. Então, eu vou usar o papel.